Bem-vindos ao Food Hunter! E hoje nós vamos comer no mestre parrilheiro. O que é parrilha? Para começar, parrilha não é o nome da comida. Parrilha é o nome da grelha que é usado para fazer a comida. Então se alguém te chamar para comer uma parrilha, pode ser algo meio diferente. Na verdade eu comi uma churrasqueira ontem que não me caiu muito bem. O que se come, na verdade, é o assado ou o churrasco. E lá na Argentina, quando a palavra parrilha, por causa dos dois L's, se fala parrija. Já no Uruguai, tem o som de CH, tipo parricha. A diferença do uruguaio para o argentino é o formato da grelha. O formato da grelha argentina vai ser em formato de V, enquanto o formato da grelha uruguaia vão ser tiras de metal. Na Espanha, se fala parrilha, mas vocês podem falar do jeito que quiserem. Podas! Qual a diferença para o nosso churrasco? A diferença é que na parrilha, o carvão é queimado separadamente. Assim, somente as brasas é que são movidas até debaixo da grelha. Isso faz com que a fumaça do carvão não seja tão forte na comida e o gosto fica completamente diferente. Na Argentina, se utilizam praticamente todas as partes do boi, desde um corte nobre como um entrecô, até mesmo as vísceras do boi. No mestre parrilheiro são servidos três tipos diferentes de vísceras. No caso, os rinhões, a mojerra e o tchinchunin. Eu comi todos eles e a verdade é que eu gostei. Cara, tu chega no mestre parrilheiro e tu encontra na entrada uma porta em formato de escotilha. E eu tive algumas ideias. No mestre parrilheiro não existe essa parada de decoração com muita informação. Na verdade, eles colocam qualquer coisa na parede. Eles são fanáticos do futebol. Então tu vai ver camisa de um time de um lado, camisa de um time do outro, quadro da Mafalda, o Papa te olhando. E tudo isso na parede. E no final dá tudo certo. Porque é assim que é feito nos pubs argentinos. E no final dá tudo certo. E no final dá tudo certo. E no final dá tudo certo. Então se você quer conhecer um pouquinho mais do mestre parrilheiro, você pode ir lá visitar e tomar um bom vinho, comer uma carne argentina e ouvir e apreciar um bom tango. E a nossa frase de encerramento hoje é Pelé maior que Maradona. Se você gostou do vídeo, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal para acompanhar os novos vídeos e pode dar uma olhadinha nos nossos vídeos anteriores, como o do Big Duck. E o Padre Marcelo também é muito melhor que o Papa. E o Padre Marcelo também é muito bom.